Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o AQA e bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do AQA+, que eu vou poder ter vocês comigo. E galera, no último episódio nós lançamos o AQA S4, ele foi muito bem, muito bem nas classificações dele aqui. E eu sinceramente acho que vai vender muito, ele só não vai vender mais, que eu tava dando uma olhada aqui, o market dele nesse momento é esparso, tá vendo? A gente colocou bastante dinheiro no market dele agora, vamos ver se vai rolar, tá galera? Além disso, deixa eu colocar aqui desenvolvimento, portabilidade, pronto, né? Eu precisava ordenar isso aqui de alguma forma, mas enfim, deixei. Como é que foi a venda? Será que vendeu bem? Uh, fizemos muito dinheiro. Fizemos muito dinheiro, galera, muito dinheiro. Vamos ver quantas unidades vendeu. Vendemos 52 mil fucking unidades, maravilhoso galera. Muito, muito, muito bom, tá? Isso porque nós não temos, nós não temos exatamente uma... Um bom market dele ainda, tá? Vou até aumentar aqui, eu vou passar isso aqui pra 90 mil. Quero manter 90 mil cópias dele por aí mesmo. Beleza, finalmente dinheiro de verdade entrando aqui na UACA, certo? Deixa eu só estabilizar isso aqui, galera, ver que produto que a gente vai manter, o que a gente não vai manter, como é que isso aqui vai ficar. Até porque minhas portabilidades só terminaram agora. Inclusive, por exemplo, né? Eu tava dando uma olhada, nesse momento nós temos ativo aqui a UACA Audio Tool 3, mas nós temos também a UACA Audio Tool 2. Cadê ela? Aqui, ó. Nós também temos essa ativa, certo? Tá aqui com esses usuários e tudo mais. Eu quero ver se isso aqui vai vender agora com o UACA OS. Se não vender, a gente vai começar a cancelar algumas dessas, desses segmentos. Outra coisa que eu queria fazer é começar a preparar um... Um... Cadê? Expansion Pack pra esse cara, tá? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Ok, galera. O update do Europa Aniversários 4 já saiu, que é maravilhoso. Vamos terminar ele aqui. Eu sinceramente não sei porque que eu trouxe. Outra coisa que eu descobri é que os meus times aqui do Europa estavam incorretos, tá bom? Principalmente o time noturno. Então, eu acabei de modificar ele aqui. Vamos ver o que que vai acontecer aqui, tá, galera? Acho que eu não preciso fazer portabilidade de você, certo? A gente já tem você pro UACA OS, não temos? Sim, temos. Então, tá tranquilo. Deixa aí acontecer e vamos ver como é que vai ser, galera. Essa passada de mês aqui, ela vai ser bem importante pra gente, que vai... A gente vai tomar decisões aqui de parar o suporte de determinados produtos ou não, né? Tiveu mais dinheiro ainda, o que é bom. O que é bom. Vamos lá. UACA Audio Tool 2. Como é que foi? Realmente não fez diferença, né? Apesar de ser pro UACA OS 4 também, não tá saindo essa ferramenta. Então, essa ferramenta aqui, galera. Cadê o suporte dela? O UACA Audio Tool 3, não. Eu quero UACA... Não, isso aqui é True UACA Audio Tool. Aqui, ó. UACA Audio Tool 2, tá vendo? A gente pode... Tem algum update pra vocês fazerem? Não tem, ok? Audio Tool 2, a gente cancela esse suporte aqui. Yes, pronto. Thank you. True UACA Audio Tool 2. Que é essa aqui. Certo? Será que a gente tá vendendo? Vamos ver. Também podemos cancelar o suporte, tá vendo? Não tá valendo a pena. Então, True UACA Audio Tool 2 também cancela o suporte. Certo? Beleza. Europa 3. Será que tá vendendo? Eu acho que não, galera. Ó. Nada, tá vendo? Uma unidade de cada. Então, Europa 3 também vamos cancelar o suporte. Só que eu acho que o suporte do Europa 3 tá aqui dentro. Não tá? Justamente o que eu errei na hora de clicar. Não, eu acho que tá do Europa 4. O Europa 3, então. Não tem mais? O ACO S4 tá correto. O 3. 4. 4. O ACO S3. A gente tem o 4, né? Será que vale a pena continuar investindo no ACO S3? Será que tá vendendo, galera? Vamos ver? Vende, né? Vende. Agora, marketing pro ACO S3. 50 mil? Sinceramente, não vale a pena. Vamos dar end nisso aqui. E suporte pro ACO S3. Talvez fazer o último update só pra corrigir esses bugs. A gente vai fazer no house server mesmo. Deixa esse update sair. E daí a gente cancela esse suporte aí também, certo? Acho que isso aqui tá ok. O tempo de vida do ACO S3 também tá acabando. Deixa eu ajeitar mais aqui, galera. Beleza, galera. Eu também fiz uma arrumação aqui nas distribuições, tá bom? Legal. Então, a gente tem espaço aí. Tá tranquilo. Acho que agora tá tudo organizado. Deixa eu só garantir. Candace e Stephanie. Tá? Tá correto, né? Beleza. Então, deixa os próximos releases serem marcados aí também. Inclusive, você já tá com o próximo release? E esse produto aqui tá em qual? Na fase alfa ainda. Bem perigoso. Esse próximo release aqui é quando? Em 99. Maior de 99. Não tá tão longe assim. Isso aqui me preocupa. Talvez a gente não consiga lançar na mesma época de novo, tá, galera? Talvez eu precise realmente separar mais times pra essas coisas aqui. Não tá conseguindo lançar, não. E também a gente não tá conseguindo colocar os 250 mil nesse marketing aqui, o que me preocupa também. O ACO S3, ele tá saindo o último update. Tá tranquilo. Beleza, o update aconteceu. Quanto dinheiro a gente fez? 5 milhões de novo. Deu uma queda. Tá tranquilo. Acho que tá ok, galera. Como é que tá o ACO S? Como é que tá o marketing dele? Wild Spread. Ok. Wild Spread é bom, tá? Wild Spread é bom. Beleza. A gente lançou, ó. Deixa eu até ver. Lançou a DOM pro ACO S3. Pro Europa 4. Não lançou também? Uh. Pior que não, galera. Pera, eu não tinha mandado lançar? Eu não tinha mandado lançar? Tá saindo update ali, ok. Eu não tinha? Talvez não, né? Pelo visto, não. Cliquei errado. Será? Tá bem estranho, mas de fato não tem produção nenhuma aqui. Ah, design talvez? Ah, tá aqui, ó. Nossa, a gente já fez 500 mil interações aqui, inclusive, galera. Ele não tá indo. Vou fazer o marketing. Hype, deixa os dois times. Marketing. Press release, deixa os dois times trabalharem nisso também. Marketing, anunciar a data? Dezembro de 98? Eu não sei. Vamos desenvolver? Vamos ver se vai ser rápido. Vai ser muito rápido. Ah, esse marketing aqui pode ser... A gente tá em julho... Pode ser em dezembro de 98. Pode ser. Sim, ok. Sabia que isso aqui tava sendo desenvolvido, que a gente já tinha clicado, mas então tava faltando só a parte do design ali. É, porque eu tinha desmarcado pra não aparecer. Isso faz sentido. Eu gosto de deixar os marketers que eu tô cuidando pra baixo, né? Isso é o problema da automação desse jogo também, né? Às vezes ela dá uma enganada. Muitas vezes ela dá uma enganada. Hype aqui tá acontecendo. Não tem grandes seguidores. Tem grandes seguidores? Mil... What? The Luce Pack tem 1.700 seguidores? Sério? Uau. Tá faltando um... Artista 2D, de fato, tá? Tá. Será onde a gente tem esse artista 2D, galera? Será que tem lá no Waka? Aparentemente não. Cara, será que realmente não tem no Teams um artista 2D? Nível 2? Tá. No Knight e o 4D tem. Agora, aqui não tem. Uh... Deixa eu ver no HR Management aqui. Ah, isso aqui tá 13, 15. Você não contratou. Esse cara aqui não contratou. O que me leva a pensar que você... Não, você tem automação, tem multitasking, tem tudo aí. Você não contratou. Porque você não quer isso? É isso? Tá bom. Vamos contratar aqui na mão, então, galera. Vamos pegar um cara aqui que seja artista. O segundo pode ser... Tanto faz. Tanto faz mesmo. Pode ser designer. High. Compatibilidade também com o... E o 4. Tá? A gente vai contratar aqui na mão. E eu quero que... Eu não quero ignorar nada. Eu quero dar prioridade pra 2D. Certo? Certo. Começa a olhar. Esse cara aqui é muito bom em 2D? É. Esse cara é muito bom em 2D. Vamos ver quem mais. Muito bom, muito bom. Todo mundo aqui é muito bom. Então, a gente vai pegar o melhor aqui. Um só. Detached. More often, não é tão interessante. Detached. Detached. Depressed. Detached. Acho que não tem grandes nomes aqui, não. Vamos pegar esse cara. Vai. Pronto. Contratado com sucesso, né? O cara não quis contratar manual. A gente contrata... O cara não quis contratar automático. A gente contrata manual. Só pra desenvolver o Europa aqui. Certo? O Deluxe Pack. Deixa eu tirar o time do A com o S. É. Se eu tirar o time do A com o S, o negócio não vai, né? O negócio não anda. E a gente já tá em setembro. E a gente já tá em setembro. Tá. A gente vai ter que colocar pra lançar isso aqui de uma vez por todas. Oh, no. A gente não termina de codificar isso aqui. Codificação pronta, ok. Deixa eu tirar o time do A com o S. Perfeito. Vamos dar um Promote. Beleza. Eu vou dar um Print nisso aqui. Eu quero... Vamos printar 50 mil cópias. Não acho que a gente vai vender 50 mil cópias. Mas deixa 50 mil cópias aí. E também vamos... No Marketing. Vamos soltar um Price Building. Vamos esperar um pouquinho pra soltar o Price Building. Pelo menos mais um mês. Colocar pelo menos alguns bugs aqui abaixo. Certo? Certo. Não tem tantos bugs assim. Poderia ter mais. Poderia ter mais. Ainda não foi. Meu Deus. A gente tá fazendo dinheiro. Muito dinheiro de gasto de passagem. Tô feliz com isso. Tem 52 milhões ali de novo. Eu realmente quero vir no Marketing e soltar uma Price Building. Porque eu acho que esse Price Building vai aumentar muito os followers, galera. Isso aqui vai aumentar muito a quantidade de venda. Já de cara, tá? Já de cara. Então deixa isso aí acontecer. Ok. A galera ainda tá fazendo o texto, ok? Muito Marketing acontecendo. Muito Marketing acontecendo em paralelo. O A com o S4 ele precisa de um Update urgentemente também. Tem muitos bugs acontecendo. Beleza. Tá em outubro. Aumentou a quantidade de followers. Não necessariamente, né? É, mas... Uau! Uau! Olha isso! Uau! Meu Deus! Tá. Deixa eu terminar esse Update do A com o S3. Vamos terminar ele. Vamos também terminar o suporte do A com o S3, tá? Se eu for fazer um Update aqui, ainda tem 35 bugs pra fazer fixa, tá vendo? A gente não quer fazer isso não. A gente simplesmente quer cancelar o suporte do A com o S3. Porque realmente não vale mais a pena manter. A U2 3 eu acho que é o meu último lançamento, certo? Deixa eu só ter certeza. Tipo, no caso, seria 2D Editor. A U2 3 é a última. Perfeito, ok. E a U2 também é a 3, ok. Beleza. Então, essa aqui mantém, essa aqui mantém. O do SPAC. Todo o restante aqui, de fato, a gente precisa deles, galera. Aqui já tem um suportezinho acontecendo pro Europa 4, ok? Deixa eu ir. Isso aqui também tem pro 3, tá tranquilo. Aqui não tem nada que a gente tomou conta. E do A com o S também não tem nada porque a gente tomou conta sem querer, certo? Certo. Então aqui, ó. O suporte pro A com o S4, tá vendo? A gente precisa de um update pra ele, assim, pra ontem, tá? Não é pra hoje, não. É pra ontem. Pra ontem, tá? Dois times, que são os times do A com o S, tá tranquilo. House Server, isso aqui tá tranquilo também. Vamos lá pro update, certo? Certo. Então faz o update aí. Em particular, esse update aqui eu vou colocar uma prioridade maior. Deixa esse update acontecer aí. Turututu. Entrei, recebi a propaganda do iPhone. Olha como ele acaba a bateria rápida. É isso. Galera, estamos fazendo muito, muito, muito de ano. Ok, vamos ver aqui. Priorities do Deluxe Pack. Vamos ver. New Big Hit, ok? Então a galera tá esperando grandes coisas aí. Fico feliz com isso. Tem alguma educação aqui pra gente fazer? Vamos fazer aqui manual, galera. Você, por exemplo. Vai lá. Vai com o Network. Porque sim. Ok. Thank you. Tem mais? Mais alguém? Mais alguém? Você. Educa aí. Vai em sistema. Perfeito. Mais alguém? Não. Ok. Perfeito. Deixa as coisas acontecendo. Tem um release aqui do Deluxe Pack. Vamos fazer o release. Agora que saiu em novembro. Sendo que o negócio sai no próximo mês, né? E olha a quantidade de followers, galera. Que tá ganhando o Deluxe Pack. Nossa. Vai vender insano isso aqui. Vai vender muito insano. Olha isso. New Big Hit. Tá vendo? Galera, realmente tá gostando. Deals. O que você quer? Hosting pra isso aqui? Pode ser. Vai lá no Public Server. Só vai. Tá aceitando isso aí porque, né? Vale grana. Então tá tranquilo. Já tá quase na hora da gente começar a comprar mais empresas, galera. Caralho, a quantidade de gente, de seguidor no Deluxe Pack. Nunca vi isso. Tá insano. Sério, galera. Tá muito insano. A gente tá desenvolvendo aqui o update do AQS4, né? Quase lá. Tem vários bugs aqui pra gente fazer. Dois mil bugs, meu Deus. Vamos não dar isso aqui tudo de aumento pros caras, né? Porque senão a empresa quebra. Então a gente tá em dezembro. Isso aqui o update tá saindo, né? Cara, eu vou até aumentar a prioridade pro update. Eu realmente quero que o update saia. Olha a quantidade de followers. Cara, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Nunca vi isso, ok? É muito insano. Eu tô achando que talvez, inclusive, esse Deluxe Pack, a gente tenha que colocar até mais. 100 mil? Será? A gente tem 100 mil vendas de Europa 4. Tem 74 mil usuários. Será que vai rolar? Vamos ver, galera. Vender mais o pack do que o negócio? Tá. Os bugs estão sendo fixados rapidinho, né? Vai ser muito bom porque vai maneirar demais o suporte pro AQS. A gente realmente precisa dar uma maneirada no suporte aqui. Porque mesmo com a galera trabalhando, ainda tá subendo. O que que tá? Oh, crap. O que aconteceu? Ah, tá. Os ladrões vieram, mas não pegaram nada. Tá bom. Quem que tá out of stock? AQS 3. Ainda tá vendendo algumas unidades. É isso? Tá. Eu vou... Eu vou dar um start print aqui. Faz... 10 mil, hein? Do AQS 3. Mais 10 mil, hein? E a gente já cancela também. Certo? Galera, eu esqueci de lançar. Eu esqueci de lançar o Deluxe Pack. Eu não acredito nisso. Oh, no. Release. Eu esqueci completamente do release. Damn it. Damn it. Tá bom. Vou brincar com isso aqui e esqueci do release. Salve, Lion. Tudo bem? Salve, conta. Vamos aqui. Vamos educar esse cara. Desenvolvimento. 2D. Tranquilo. Cara, eu esqueci do release. Eu não acredito nisso. Foi muito ruim. Ah, galera. Eu não acredito nisso. Fava tão bonito, né? As coisas estavam indo tão bem. Tá bom. Acontece. Colocou 50 mil aqui. Ok. Vamos ver como é que vai ser a venda do nosso Pack amanhã. Inclusive, Deluxe Pack. Deixa eu cancelar. E aí? Falamos de novo. Danada. Não estou fazendo... Eu não estou fazendo... A questão de passar. O update que a gente tem... Ah, na real tem, né? Que é tool. Tool, tool, tool. Pode fazer esse update. Ok. House Server. Dois caras. Faz uma coisa aí. Tá ótimo. Perfeito. O update costuma ser rapidinho, mas... Arrumar os bugs costuma ser bem demorado. Vamos ver. Ah, não vendeu tanto, né? Não vendeu tanto. Oh, no. Outstanding. O marketing está unavoidable. Então, nós vendemos 15 mil unidades só. Tá bom, né? Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser pior? Poderia também. Inclusive, a gente pode alterar esse marketing aqui para 10 mil só. Só para manter ali, galera. Só para manter. Só para manter. Ah, obrigado pelo Prime, meu querido. Tamo junto, tá? Do YouTube não dá para pagar com o Pix. É uma tristeza, né? I feel you, bro. Tá. Eu preciso desse update aqui. Definitivamente a gente precisa desse update. Preciso de mais pessoas trabalhando aqui, talvez. I don't know. Eu vou fazer o fix de mil bugs aqui. Vamos soltar esse update e já vamos para outro. Então, não tem mais nada para fazer. Agora, basicamente, bugs. Certo? Certo. Então, ok. Vou deixar os bugs acontecerem aí. Porque eu acho que a quantidade de venda do nosso AQS já tinha diminuído bastante. Tá vendo? Tá em 26 mil. A gente tá em 69, tá em 26 agora. Isso porque ficamos muito tempo sem soltar um update. Enfim. Deveríamos ter feito mais updates. Essa é a grande verdade. E eu vou baixar isso aqui para 200 mil também. Beleza. O marketing do AQS 4, ele já tá em... Na voar do bom, né? Na real, eu vou até baixar mais para 100. Ok. Ok, né? Um pouco de microgira em cemento, mas tá bom. Vamos ver as coisas que estão indo. Reload pack já foi. Esses outros aqui estão indo. O AK Audio Tool aqui também. Cara, Audio Tool 3, como é que tá a venda? Vamos olhar. Tá ok, né? Auto Tool 3 está widespread. Que não é maravilhoso, mas também não tá vendendo tão bem para... Para valer a pena colocar mais. Europa 4, como é que tá? Unavoable. Tá vendendo bem? Tá vendendo bem. Tá com 16 mil unidades sendo vendidas. Como é que tá o marketing? Acho que a gente acabou de diminuir, né? Deixa eu só ver uma coisa. Vou ser como é que tá o máximo. 25 mil. Ok. Tá tranquilo, então. AQS 3 a gente vendeu alguma... A gente fabricou alguma coisa. Incrivelmente, a gente tá vendendo a AQS 3 ainda, né? Incrível isso. Ainda saem algumas unidades. Que coisa. Se eu vou aumentar o máximo aqui para 3 mil. Diminui, na verdade. Diminui o máximo aqui para 3 mil do AQS 3. Certo? Certo. Ok. Deixa a galera trabalhar agora, galera. Deixa a galera trabalhar. Vamos ver. Próximo mês. Let's go. Vamos ver se a gente vai continuar fazendo tanto dinheiro assim, né? Já tem 70 bilhões aqui. Eu deveria estar comprando outras empresas, para ser muito sincero. O lugar tá sujo? Ué. Por que a galera não limpa? Pronto, LOL. Tá limpo agora. Olha o barulho. Meu Deus. Tá. O update da Audio 2 3 aqui tá saindo. Ainda falta... Ainda falta bastante dela. E os bugs do AQS 4 aqui estão sendo corrigidos, certo? Tá sendo corrigido pelo cara errado, inclusive. Pronto. Isso explica. Tá. Nosso próximo lançamento é quando? Fevereiro de 99. Tá atrasado, né? Audio 2, pra variar. É. A gente tá em abril. Em 2.500 followers. Why, God? Eu não quero dar takeover nisso aqui, mas vai ter que ser. Cadê ela? Aqui. Por que que você não foi lançado, né? Não faz sentido. Prize release. Ok. Falta aí. Vamos esperar mais esse mês aqui. Ah, a gente tá perdendo e perdendo rápido. Cara, não vale a pena. Nossa, isso aí. Vamos ver. Olha. Saiu bem, inclusive, né? 50.000 de marketing pra isso aqui. Ah, eu não quero ordenar nada. Isso aqui a gente vai colocar 50.000. Pronto. Faz aí, boa. True Aka Audio Tool 4. Certo? Certo. Legal. Mais alguém aposentou. O que significa que a True Aka Audio Tool 3, talvez, deveria... Terminar o marketing dela. A gente, inclusive, tá fazendo um update nela aqui. Deixa os bugs terminar o update e daí a gente vai finalizar o suporte dela também, né? Também vai ser bem bom. Isso. Let's go, guys. Acho que tá correto. Tá com o time correto. Oh, meu Deus. Faltou tão pouquinho. Então, um pouquinho. Quanto que tá nosso profit? 2.700. Tá ok, né? Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser pior também. 1.300. Tá bom. Foi só reclamar. E aí? Tá bom. Foi um lançamento ok. Deixa eu ver como é que foram as vendas. True Aka Audio Tool 4. Detalhes. Quantas unidades? 15 mil unidades. Tá bom. Tá bom. O marketing dela não tá tão maravilhoso. Então, tem espaço, né? Quase terminando isso aqui, esse update. Bom, guys. Vamos trabalhar. Quase lá. Sério que não vai dar tempo? Tô acabando 2. Mais um. Mais um. Oh, God. Um produto tá perdendo vendas porque ele não tem... Oh, meu Deus. A gente fez o Europa 5. Eu nem vi, cara. A gente fez o Europa 5. Eu nem vi. Europa 5 já foi lançado, galera. Foi um great. Quality great. Ok. Great é ok, né? Printing. Tá bom. Great. Great tá bom. Só mais um aqui. Perfeito. Tá finished aí. Legal. E agora a gente quer terminar o suporte pra Aka Audio Tool 3, certo? Vamos resolver isso aqui. Resolveu. Tem mais algum bug? Não tem. Beleza. Então, Audio Tool 3 cancela suporte. E tá ótimo. Certo? Certo. Cara, a gente tá colocando 100 mil aqui. Quanto que o cara tá colocando pra gente gastar no 5? Sinceramente, não sei. E ele já tá fazendo um 6 também, ó. O cara é insano. Tá no famoso, só vai. Não sei se tem algum... Você... Me educar. Tá em 3D mesmo. Tá bom. Tá ótimo. Mais alguém se aposentou. Cara, Europa 5. Qualidade ruim. Não. Isso aqui eu tô olhando errado. Isso aqui é o 3. Cadê o 5? O 5 tá aqui. Qualidade great. A gente tem 4 mil usuários. Tem um marketing prominent. E tem esse aqui que é o Unavoid, ó. Tá com 81 mil pessoas. Tá bom. Ok. Vai dar grana. Eu realmente acho que vai. Realmente acho que tem... Tem lado aqui pra preço aqui crescente. Saiu pro A com S3, pro Int e pro Station Base. Uma das coisas que nós vamos ter que fazer é justamente portar esse cara. É esse time mesmo. Nós precisamos... Uh! O A com S4 já é um dos mais... Dos mais... Que tem mais usuários. Isso é maravilhoso, na real. Tá? A gente vai ter que fazer essa portabilidade aqui, tá? Essa portabilidade aqui vai ser importante. E a gente tá produzindo o A com S5. Na real, está. Não tem data de lançamento, mas estamos. Legal. Beleza. A com S... A gente já tem um update que tá saindo? Tem, né? Audio Tool. Isso aqui. A gente já tem alguns bugs. Tem, mas eu não acho que vale a pena. Isso aqui é o Audio Tool 4. Já é. Uau! Tá tão atrasado assim. Então, tem que atualizar essa Audio Tool, né? Tem que atualizar essa Audio Tool. Faz a atualização aí. Vamos usar essa aqui de 98. Ela é decente? É. E é inspirador. Ok. Poder usar essa. Que é a nossa. Certo? Acho que a nossa é melhor. Certo? Certo. Então, usa aí. Faz o update e pronto. Beleza? Beleza. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio, a gente vai tentar construir a nossa outra parte da sede. Onde nós vamos começar a trabalhar com hardware. Eu tenho que dar uma olhada ainda como que se trabalha com hardware exatamente. E outra coisa que eu quero fazer é voltar a investir em algumas das nossas subsidiárias. Voltar a investir em subsidiárias, na verdade. Vê como é que tá o balanço desse cara. Esse cara vem perdendo dinheiro. O que é problemático. Você também parou, né? E você também parou. É, de fato, eu deveria tá olhando isso aqui com mais carinho, né? Vocês não tão lançando mais nada? O último lançamento foi em 96. Isso explica alguma coisa. O último lançamento foi em... Quando? Em 98, tá bom? Vocês lançaram alguma coisa por agora. E o último lançamento foi em 98. Esses caras não tão fazendo dinheiro, é isso? É que tão, tão fazendo algum dinheiro, hein? Sei lá. I don't know. Enfim, vou encerrar, galera. Mais um prazer ter vocês comigo. Queira abraço lá aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.